Eram se aproximar diante do altar do Senhor e de Dom Abade os professandos Irmão Alexandre Garcês, irmão Vinícius Hernandes e irmão Valmir José. O que pedes? Todos respondam, graças a Deus. Graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssimo irmão, sentem-se. Hoje, neste dia dedicado a São Bento, padroeiro da Europa, em que em todas as ordens monásticas também celebram este momento de felicidade, de luz e de bênção para toda a Europa, nós aqui unidos a estes nossos irmãos que lá estão, celebramos também este dia dedicado a São Bento. Dia de sua morte é o dia 21 de março, que é celebrado em todos os mosteiros que professam a regra de São Bento. Temos neste momento, meu irmão e minha irmã, a grande e profunda felicidade de receber os votos destes nossos irmãos, Alexandre, Vinícius e Valmir. Pois de um ano de caminhada, iniciaram no viciado, as vésperas da festa de São João Batista. Pois São João Batista, para São Bento, teve uma importância muito profunda em toda a sua caminhada, toda a sua vida, sempre procurou esmerar sua existência, no exemplo de São João Batista, que, por si mesmo, revela a todos nós que vivemos uma vida dedicada a Deus, uma vida de silêncio, de oração, de sacrifício, de aprofundamento perfeito na palavra de Deus, de anúncio desta palavra, uma verdadeira e profunda vida de preparação para o Senhor. Quando nós temos a felicidade de entrar no mosteiro, sempre nós vemos diante de nós de ser exemplo dos grandes santos que viveram uma vida consagrada a Deus e que são para nós uma luz que vai iluminar toda a nossa caminhada. Assim São João Batista, São Bento. Quando nós olhamos para a caminhada destes irmãos, nós todos sentimos aquilo que é O próprio São Bento nos fala na regra, ao ser chamado por Deus, diga o seu sim, dê o seu assentimento. Deus, com o correr da vida destes irmãos, foi tocando levemente em sua vida, não obrigando-os, nem exigindo, nem mostrando algo impossível para eles, mas de uma maneira suave, serena e perfeita, foi conduzindo-os pelo Espírito Santo à aceitação do chamamento. Uma vez, então, penetrado este chamado do Senhor, na vida destes irmãos, eles puderam, com toda a liberdade de espírito, dizer um sim para Deus. Este sim vem comungar com a vontade infinita do Pai, que deseja para eles algo muito mais do que uma dedicação profunda a Deus, numa vida dedicada à oração, ao sacrifício, ao silêncio, à vivência da regra de São Bento, a uma vida monástica. Desejam viver essa vida com perfeição, um verdadeiro desejo de espelhar em sua vida, aquilo que São Bento, de fato, nos dá pela sua regra. Deus, na sua misericórdia infinita, olha o desejo destes irmãos, e olha também para a caminhada da vida que eles têm. Uma vez, aceitando o encontro com Deus e dando uma resposta, Deus, na sua infinita misericórdia, os encaminha para a compreensão do grande mistério da vida de Deus na caminhada deles para que eles possam realizar nesta vida não algo para si próprio, não a sua santificação, não a sua perfeição, mas o que é que Deus deseja para eles no seio da igreja, no seio do corpo místico de Cristo. O que Deus quer destes irmãos? O que Deus espera deles para o futuro? O que Deus guarda no íntimo do seu coração que vai revelar estes irmãos na caminhada, agora, como professos? O que Deus espera da resposta que eles darão a cada momento de sua vida? Uma situação é chegar ao mosteiro, ser recebido como postulante, uma outra, o início do noviciado e toda essa preparação para a realização dos votos. Tudo concorreu para o bem destes irmãos, souberam caminhar e souberam dizer sim para Deus. Agora, de hora em diante, há um grande caminho a seguir. O caminho de uma realização de uma vida dentro da igreja, dentro do mosteiro, uma vida que vai produzir frutos no corpo místico de Cristo. Por quê? Quando alguém é chamado, não é chamado para viver uma vida por si mesmo, mas para viver uma vida entregue a Deus, de acordo com a sua santíssima vontade. O que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim? O que Deus me propõe? O que Deus aguarda da minha vida? Então, este agir segundo a vontade de Deus e a abertura profunda ao Espírito Santo de Deus faz com que a caminhada desses jovens e a caminhada de todos nós na vida de Deus seja consumada por um amor muito profundo, um amor que vai se entregar totalmente a Deus, dizer um sim a Deus constante, para que Deus seja glorificado em tudo. O chamado à vida religiosa, o chamado à vida matrimonial, o nosso chamamento a uma vida cristã sempre vai exigir de nós uma resposta. E nessa resposta estará, então, a consumação da vontade de Deus e o que Deus deseja de nós. Nós não podemos olhar para nós mesmos, eles não poderão olhar para si próprio, nenhum de nós deve olhar para si mesmo, mas nós devemos contemplar o Cristo Jesus, muitas vezes contemplá-lo na cruz e aurir desta contemplação com Cristo Jesus a vida dele e uma vida de verdadeira participação em todo o seu mistério, seja na paixão morte, quanto na ressurreição e na caminhada de nossa vida com ele dentro de nosso coração. Nós somos, meus irmãos, membros de uma igreja. A igreja deseja de nós que sejamos verdadeiramente membros, atuantes, perfeitos, que vão agir neste mundo para salvar o mundo, para levar as pessoas à vida de Deus. Deus deseja para nós que sejamos luz, fermento, sal na massa. Deus deseja que nós sejamos condutores do Senhor, aqueles que verdadeiramente desejam encontrar com o Senhor e não tem como encontrar, que não sabe como encontrá-lo. E nós que encontramos, devemos revelar toda essa experiência do Senhor, aquele que busca a Deus, muitas vezes, a palpa delas, às vezes, na escuridão de sua vida. Então, devemos ir e levar o Cristo Jesus para que Ele possa, então, fazer uma experiência e viver realmente numa vida que vai irradiar o encontro com o Senhor. Tudo isso, Deus deseja de nós todos. Deus quer, não só desses três jovens, mas de nós todos, Deus deseja que a sua igreja seja santificada, seja aperfeiçoada, seja um sinal evidente de uma vida de transformação para a humanidade. Isso, Deus conta conosco, pois somos ramos verdes enxertados na videira para produzir frutos e esse fruto para a glorificação do Pai. Então, qual é a minha missão dentro da igreja? O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus me propõe? O que é que Deus aguarda me conceder se eu, de fato, na minha vida, me proponho a realizar a sua vontade e a realizo? E realizando essa vontade que Deus deseja, Deus tem em suas mãos graças extraordinárias para cada um de nós e somente serão dadas a nós na medida do nosso trabalho, da nossa luta, da nossa resposta consciente a Deus. Porque Deus não nos dá nada a não ser se Ele vê em nós uma aptidão muito profunda para realizar aquilo que Ele, de fato, vai nos conceder. Isso, Deus vai vendo pelo correr de nossa vida. Nós temos que crescer. O crescimento depende da resposta nossa a Deus. Deus espera muito de nós e espera dar-nos muito mais daquilo que Ele já nos deu. Por quê? que nós somos merecedores de muito bem e de muitas graças que somente nós podemos receber se nós trabalharmos pela causa de Deus. Deus espera muito de nós como espera desses três jovens que após o noviciado agora fazem a profissão. É um dom de Deus eterno e todo poderoso. Algo que Deus está dando para eles como uma resposta ao chamado ao seu sim realizado no transcorrer de uma vida que passaram vários anos até esse sim ser realizado agora numa doação temporária. Vão fazer os votos para três anos para depois consagrar-se definitivamente a Deus. É uma caminhada, é uma caminhada a Deus Todo-Poderoso. Por isso todos nós temos que rezar por eles. Mas uma hora que rezamos por eles a vida deles também ela vai se revertir em benefício de nós mesmos. Por quê? Se oramos por eles o bem que eles vão realizar na sua caminhada e este bem realizando a vontade de Deus sob a luz e a graça do Espírito Santo vai trazer também frutos excelentes para aqueles que se dedicam também consagram a sua vida em oração para eles serem fiéis no seguimento do Senhor. Mas eles também unidos à igreja a todos nós também rezarão para que todos os casais todos os entes queridos de suas famílias todos os seus conhecidos todos aqueles que dedicam um momento de oração por eles sejam também plenificados por Deus com a sua graça com o seu amor com a sua vida. Por isso vivemos numa comunhão perfeita de vida por isso nós não podemos viver isolados mas vivendo verdadeiramente em comunhão uns com os outros e isso realiza o Espírito Santo em nossas almas para que nós possamos ser um povo perfeito no seguimento do Senhor um povo que caminha nos caminhos do Senhor e encontra diante de si o Cristo Jesus resplandecente de luz de graça e de vida um Cristo que seguimos e queremos tê-lo em toda a nossa existência para que ele seja verdadeiramente amado por nós todos que Deus ajude abençoe esses jovens o Alexandre Valmir e o Vinícius que Deus faça com que a vida desses irmãos trazem tragam para a vida da igreja para a vida do mosteiro outras vocações e que Deus seja bendito e glorificado por tudo aquilo que está acontecendo no meio de nós que Nossa Senhora Mãe Santíssima a quem dedicamos toda a nossa vida que ela interceda por nós e leve toda esta vida que nós temos em comunhão com o mosteiro com a paróquia com a igreja com a nossa diocese a consumação de uma vida de perfeito amor ao Cristo para a glória do Pai assim seja do Pai do Pai do Pai do Pai caríssimo irmão Alexandre já fostes consagrado a Deus pela água e pelo Espírito Santo querês agora unir-te mais intimamente a ele pelo novo título da profissão religiosa irmão Alexandre queres para seguir perfeitamente a Cristo prometer obediência e estabilidade na comunidade e conversação dos seus costumes queres constante e firmemente tender pelo caminho estreito e apertado que a regra mostra aquela caridade para com Deus e o próximo e sendo perfeito expulsa o temor e é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo sim Pai com o auxílio da graça de Deus e de vossas orações Deus leve a perfeição o que em ti começou todos amém amém caríssimo irmão vinício já fostes consagrado a Deus pela água e o Espírito Santo queres agora unir-te mais intimamente a ele pelo novo título da profissão religiosa? Quero. Irmão Vinícius, queres, para seguir perfeitamente a Cristo, prometer obediência e estabilidade na comunidade e conversação de seus costumes? Quero. Queres constante e firmemente tender pelo caminho estreito e apertado que a regra mostra? Há aquela caridade para com Deus e o próximo, que sendo perfeita, expulsa o temor e é derramada em nossos corações pelo Espírito Santo? Sim, Pai, com o auxílio da graça de Deus e suas orações. Deus leve à perfeição o que em ti começou. Todos. Amém. Caríssimo irmão Valmir, já fostes consagrado a Deus pela água e pelo Espírito Santo. Queres agora unir-te mais intimamente a Ele pelo novo título da profissão religiosa? Quero. Irmão Valmir, queres, para seguir perfeitamente a Cristo, prometer obediência e estabilidade na comunidade e conversação de seus costumes? Quero. Queres constante e firmemente tender pelo caminho estreito e apertado que a regra mostra? Há aquela caridade para com Deus e o próximo, que sendo perfeita, expulsa o temor e é derramada em nossos corações pelo Espírito Santo? Sim, Pai, com o auxílio da graça de Deus e de vossa oração. Deus leve à perfeição o que em ti começou. Todos. Amém. 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 E aí Pai, eu vos prometo obediência segundo a regra de São Bento e as normas das constituições por três anos. Deus te conceda a perseverança. Todos, amém. Deus te conceda a perseverança. 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 Todos, amém. Deus te conceda a perseverança. Deus te conceda a perseverança. Oremos de pé, meus irmãos. Nós vos suplicamos, Senhor. Deus te conceda a perseverança. Glorifiquem o vosso nome e manifeste o mistério da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Esta é a geração dos que buscamos o Senhor. Nos que procuram a paz. Amém. 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 Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esta é a geração dos que buscam o Senhor. Os que procuram a paz, o Deus te beija com o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. O mundo inteiro com os seres que o povoam. Porque Ele a tornou firme sobre os mares. E sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habilitação? Quem tem mãos puras, inocente coração? Quem não dirige a sua mente para o crime? Nem jura falso para o dano de seu próximo. Sobre este desce a benção do Senhor. E a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram. E do Deus de Israel buscam a face. Ó portas, levantai vossos prontões. Elevai-vos bem mais alto antigas portas. A fim de que o rei da glória voa sentar. Dizem-nos quem é este rei da glória. É o Senhor, o valoroso, onipotente. O Senhor, o poderoso nas batalhas. A portas, levantai vossos prontões. Elevai-vos bem mais alto antigas portas. A fim de que o rei da glória voa sentar. Dizem-nos quem é este rei da glória. O rei da glória é o Senhor, onipotente. O rei da glória é o Senhor, Deus do universo. Glória ao Pai e ao Filho. E ao Espírito Santo. Adicione o Senhor, pelo mon caringoso e no manto sobrepós. O santo sobrepósito é que o rei da glória. O rei da glória não se sabe de que o rei da glória. A glória é a glória. Dos que buscam o Senhor, dos que procuram a face do Deus te trago. O Senhor, dos que procuram a face do Senhor, dos que procuram a face do Senhor. A fim de que, observando-a fielmente, atinjas a caridade perfeita. Amém. 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 Amém.